Olá meus amigos, hoje eu vou apresentar para vocês um apartamento aqui no bairro do Alto Plano de dois quartos, de alto padrão e tem uma área de prazer completa para você e sua família. Ele já está 100% projetado e com alguns eletrodomésticos. Tenho certeza que você vai adorar. Assista o vídeo completo. Sejam bem-vindos ao apartamento. Esse apartamento dispõe de 72 metros quadrados de área privativa. Como vocês podem ver, sala para dois ambientes. Todo o sistema de iluminação desse apartamento foi modificado. Aqui na sala de estar tem esse revestimento 3D e o móvel projetado embaixo. E na sala de jantar vai ter esse espelho do chão ao teto em bronze que dá uma amplitude maior na sala. Juntamente com esse lustre belíssimo. Vamos agora aqui para a varanda. Essa varanda tem um piso diferente da sala. É uma varanda gourmet, europeia, toda em vidro. Aqui na bancada é um marrom absoluto. Vai ter esse revestimento belíssimo. E também com sistema de iluminação. Ficou perfeita essa varanda. Oi pessoal, passando aqui no espelho. E aqui vou mostrar para vocês agora um diferencial desse apartamento. Que é essa divisória em MDF. Lá toda laqueada. Que você pode separar os ambientes de acordo com o seu desejo, com a ocasião também. Aqui na cozinha vamos ter essa bancada estendida. Que já tem o cooktop, a coifa e também o forno. E ficou separado a área de serviço aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Com porta de correr. Ficou bem separada e reservada. E agora vou mostrar outra visão para vocês aqui da cozinha. Ficou bem espaçosa mesmo. E vamos dando andamento aos outros ambientes do apartamento. Entrando agora no banheiro social. Esse banheiro tem uma porta que dá acesso para o outro quarto. Que é um quarto social. Mas os proprietários isolaram essa porta. Colocaram um painel no meio. Mas você pode me modificar se quiser. E fica a suíte no fundo. Mas eu vou mostrar aqui o quarto social para vocês. Que já tem ar-condicionado. Tanto nesse quarto social como na suíte. E nesse quarto você pode ter o acesso para aquele banheiro. Como eu tinha falado antes. Indo agora para a suíte. A suíte eu fiquei encantada. Tem esse painel com essa iluminação perfeita. E aqui já tem um espaço para a cama de casal. Tem duas cabeceiras ao lado. Com ar-condicionado como eu tinha comentado. Esse apartamento é por São Sul. Andar alto. Com duas vagas de garagem. O banheiro mesma coisa. Do social só que muda o revestimento. Do social só que muda o revestimento. Do social só que muda o revestimento. Do social só que muda o revestimento.